E aí pessoal, aqui é o Penca falando, vou fazer um vídeo agora de Facecam galera, vou tentar fazer, deixa eu ajeitar aqui, o jogo da bola da vez agora é Fear 3, é um jogo que não é novo, é antigo do ano passado até, mas eu comprei na Steam, tava com preço bom e é um jogo de terror com FPS, eu acho legal pra caramba, e aí eu vou tentar jogar aqui um pouco galera, pra mostrar pra vocês tá, vamos lá. Tá, campanha, single player, belezinha, vamos lá aqui, new game, launch, continue, bora, vamos lá, vamos ver né, vamos ver se vai dar certo aqui, o que eu tô tentando fazer, espero que meu computador, deixa eu cortar isso aqui, espero galera, espero que meu computador não trave, porque é complicado, tem um trilhão de coisas abertas aqui galera, vocês não tem noção, vai gravar essa birosca aqui, espero que não trave, vamos lá galera, não trava, não caia, não, só pra vocês saberem, eu já tentei começar esse vídeo umas 4 vezes e travou, vamos lá, carinha de fogo, não trava, beleza, 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 começou, não vai travar, não tá travando, beleza, por enquanto, nossa, abri a porta, já é um bom começo já galera, vamos lá, não dá pra pegar nada, vamos lá, andando aqui, corredor, é, e eu tô sem arma, que droga hein, out, segura, beleza, nossa, legal os gráficos hein, olha o sangue, brilhante cara, que isso, dá pra abrir, não dá, tem uma alavanca ali, tem uma coisa na mesa, beleza, beleza, belezinha, ó, tem um cara ali, o que que é isso, press, domini, beleza, botão no meio, uuuh, senta no quiabo, trouxão, tá morto, uuuh, agora eu estou armado, vem pro pau todo mundo agora, agora, maluco, uuuh, jogo com susto, vamo lá, ah, press, end, shot, destroy, down, lock, beleza, destruí aqui, uuuh, tem um cara ali, letra Q, tá, beleza, vem pro pau, trouxão, vem pro chão, e aí? Trouxão, me acertou ainda, filha da mãe, vai, trouxão, meu, como que ele faz isso, por que que eu não faço? Nossa, cara, olha, eu acertei aqui no negócio, ó a bala, que legal, ah, nossa, sou muito, sou muito bom, caraca, eu tô impressionado comigo mesmo, Ah, toma na cara, trouxão, espaço, pula, beleza, pulei, peguei alguma coisa, locket, tá trancado, Ah, da, alavanca, alavanca, cadê, 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 oh, tia, tem que segurar, Sua vaca, Tua mãe tá boa, tá, tua mãe tá boa, pira, é, Onde é ele? Ai, 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 me abaixa! Eu estou em posição! Posição, de, Posição! Toma na, toma na cara! Toma, 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 toma! Droga! Será que eu vou morrer? Hum, beleza, recupera sozinho, galera. Droga! O que que eu atirei? Ah, trouxão, morreu, trouxão, morreu, trouxão, ué, Ah, tá, espaço, pula, beleza, beleza, e aí não tem nada pra pegar, cara? Letra Q, Puxa, não tem nada, cara, eu tenho sete balas só, maluco, peguei alguma coisa, Beleza, peguei munição e... E aí? Não dá pra pegar essa birosca, cara? Peguei munição e granada? Quer pegar coisa aqui? Não, não dá pra pegar. Tem uns carinha ali, maluco, vou meter bala. Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Vamo lá, hein? Ele tem algo a ver com a p*** que vai lá na porta. Isso é isso? Isso é isso. Não acredito, velho. Não acredito que o cara não morreu, velho. G, granada. E aí? Explodiu. Matei dois. Ai, tem mais outro ali. Toma, aparece de novo. E aí? Morreu? Ai, caraco. Ele atira... Troxão. Se lascou, troxão. Belezinha. Pulei aqui. O metralhadora. O metralhadora. Opa. Mais metralhador. Ai, um rato. Susto, caraco. Para com isso. Vamo lá. Dá pra abrir aqui? Não dá pra abrir. Belezinha. Jump. Detraquei. Jump. Deu uma travada. Não trave, computador. Ficou lento. Dá pra... Dá pra entrar aqui dentro? Não, não dá pra entrar. Coach C. Beleza. Agachei. Tô sentindo o computador meio lento. Opa. Sem chance. Para com isso. Firmaria. Sim, tubos. Eu sei o que. Quem do diabo diz deuces? Você ouviu algo? Não muda o assunto. O que é isso? Eu vou abrir. Ele sabe que está perdido. Não. Eu vou abrir. Ah, eu vou abrir. Ah, eu vou abrir. Ah, eu vou abrir. Eita, pô. Eu não sei o que eu fiz, galera. Mas foi muito louco. Fudei uma de Matrix ali agora. Droga. Control. Slow motion. Ah, galera. Agora entendi. Isso não foi bom. Isso não foi inteligente, não. Ah, essa barra aqui do meio. Ela controla o slow motion, tipo, efeito Matrix, galera. Target spotted. 12 o'clock. Ah, olha. Ela está aqui. Ah. Ah. Troxão. Feche o fogo. Keepo sua mão. Isto é o teu. Boa, você está aí. Acabou minha munição, que belezinha! Nossa, quanto cara, meu! Hum, que droga, cara! Tenha cobre! Tenho 4 tiros só, galera. Olha que filha da mãe! Os caras não erram uma, velho! Troxão, troxão! Uma bala! Uma bala! Tchau! Tchau! Copy! Acabou! 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 Coloque seus corpos! O objetivo está encontrado! Na esquerda! Acabou! Acabou! Equipe! Seu equipe! Ele pula o seu equipe! En thunder! Acabou! 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 Ele desculpa o seu equipe! Tiu de recrutar! Acabou! Quem não está acostumado a jogar FPS igual eu? O que? Morri! Viu como que eu sou bom? Atirei no computador ali, direto. Acho que... Acho que agora acabou, hein? Beleza, munição pra caraco! Que belezinha! Bravo 25, você corre? Nós temos uma caixa? Deixe! Caraca, o cara não morre, velho. Deu troçando os tiros no cara. Ui! Um carinha correndo ali, maluco. Tem a sombra de um pin... Ah, não, não é sombra, não. Ixi, música sinistra. O que que é isso? A menininha tá aqui, galera. Aquela menininha que me deu susto. Tem coisa aqui pra pegar. Ai! Tem coisa aqui pra pegar. Momento... Sinistro agora, hein? Não tem nada aqui, belezinha. Ai. Aqui, munição, beleza. Mais coisas aqui pra pegar. Pronto. Cara, essa menininha é meio... Não dá pra pegar isso aqui? Não dá... Psique que sei lá o quê. Bom, eu peguei alguma coisa. Peguei o cara, na verdade, né? Absorvi o cara, sei lá. Não posso usar a flashlight. Não posso usar a flashlight. Dê-me um... Eu tenho um visual. Target é quieto. Target, fronte. O corpo do inimigo. Eu peguei. Flaça agora. Troxão. Que que é isso? Uma arma... Eita! Pô, maluco! Vem, neném. Tem um visual? Eu não vou pegar. Ah, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Olha o tamanho... Olha a minha arma. Olha a cara, maluco. Reloadando. O que é a minha 6? Vem, vim, vim. Vem, 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 vim. O cara não morreu ainda. NÃÃO!!! AI! Beleza. E aí? Tem mais ninguém ali. Caralho, encontre ele! Enfimado o inimigo! Olhe em direita! Fale o inimigo! 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 Fale! Na caquem das퍼�mas! Gostei isso! Cuidado! A Eenyistes Geal! Fale? Ana de anotoge! Fanf боi! Fale seu inimigo! Allen do inimigo! A sede nemבר! Fale essasnte de eles! V彈 meu inimigo! Não há lugar para ir! Pegue seus colegas agora! Apenas para a porta! Você viu isso? Squad, se movendo! Apenas! Apenas! Target em baixo! Target em baixo! Target em baixo! Target em baixo! Puff! Bom, eu sou muito louco mesmo! Bom galera, esse foi mais um teste Pra ver como que ia ficar, não sei se vai ficar bom Mas... Eu tentei né? Então é isso ai pessoal! Se der eu faço mais! Penca falou, Penca avisou, um abraço! E até mais! Tchau!